Hoje eu vou falar desse aqui. Saudações Kriptonianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38. Bom, e hoje eu vou falar a respeito de um assunto meio polêmico, né? Na verdade o assunto em si não é nada polêmico, mas é mais a minha opinião e a minha avaliação sobre o título do Superman, que é esse aqui, chamado Para o Alto e Avante, que será um pouco polêmico, né? Eu acredito um pouco não, bastante polêmico. Por quê? A maioria das pessoas, sejam blogueiros, né? Vlogueiros, de uma maneira geral, avaliou muito bem, né? A obra aqui, no caso, escrita pelo Tom King e desenhada pelo Andy Kubert. Mas, provavelmente, por eu ter tido uma expectativa muito alta, né? Por ser um Tom King nos roteiros, eu acabei me decepcionando um pouco, tá? Não pela qualidade da história em si, nem nada. Mas eu acho que a impressão que dá é que, sei lá, todo mundo vai discordar de mim. Todo mundo, tá? Todo mundo. Você que estiver vendo, né? Ouvindo agora, né? Pode dar dislike tranquilamente. Se você não gostar, não tem problema. É um direito seu. Não há problema algum, tá? Essa é a minha opinião. Você pode discordar e pode mandar bala. Faz parte. Mas é que... A impressão que dá é que ele fez uma história e ele tinha que fazer, né? Isso faz parte de uma troca de papel que ele e o Bendis realizaram na época em que essa série aqui foi produzida, né? O Bendis estava, ainda está à frente do título do Superman, enquanto o Tom King estava, né? Ao do Batman, encerrou, né? Há pouco tempo. E eles fizeram essa troca para produzir o material. E ele assumiu essa daqui enquanto o Bendis fez a história do Batman, que já foi publicada, né? Aqui no Brasil, em outro formato, tá? É que acabou, se não me engano, acho que mais barato do que essa, né? Não me lembro agora. Só que eu acho que... Bom, talvez seja... Por eu ser muito fã do Bendis, eu tenha achado o trabalho dele melhor. Mas a impressão que me dá é que o Bendis realmente fez aquilo com vontade e o Tom King aqui já não. Parece que ele tinha que entregar uma história e aí ele fez diferente, claro, fora da curva, né? Um ponto totalmente fora da curva. Mas, assim, não é o Tom King de Senhor Milagre, de Visão, de Xerife da Babilônia. Não é o Tom King. Ele é um Tom King que lembra o do Batman, que ele começou bem, mas que depois acabou não agradando a todos, né? Ou a grande maioria dos leitores e fãs aí no caso. Eu recomendaria ela pra fãs, né? Do Superman, obviamente, um fã vai ler. Mas agora, ela talvez sirva até pra quem não é fã. Justamente que era a proposta dela, né? Pra quem nunca leu o título do Superman, vai poder ler. Não depende de cronologia nenhuma. Os personagens estão lá. Não precisa de explicação nem sobre quem são ou por que estão lá. A história, ela é muito mais alegórica, né? Parece muito mais uma metáfora do que uma história em si. Mas, até aí, tudo bem. Não é o problema. A história em si, como eu tinha comentado no começo do vídeo, ela não é ruim. A história, no caso, ela é boa. Só que, assim como eu, quem estiver esperando muito, pode acabar ficando um pouco decepcionado. Por quê? Primeiro, ele não vai explicar nada em relação à história em si, o vilão. Por quê? Nessa parte, não tem problema, porque ele é só um pano de fundo. É só um pretexto. Ele tá jogando aqui com o leitor. Ele tá trabalhando valores e colocando o Superman em situações que jamais alguém pensaria, né? Colocando ele em situações a nível de estresse, né? Por exemplo, como uma fila de espera, né? Que demora dias, né? Não só horas, como dias. Ele conversando com alienígenas, né? Com um dominador, né? Um alienígena da raça dominador nessa fila, né? Por exemplo, ele frustrado, ele desabafando, né? Querendo... Ele mesmo fala que vai destruir tudo, acabar com tudo, justamente por ele estar cansado de ficar aqui naquela posição. Toda a burocracia, né? É uma crítica que o autor faz. A burocracia, essa formalidade, né? Porque as coisas se desenvolvem, né? Elas discorrem e tal. Então, essa parte, assim, no caso, ela agrada muito, né? E foi muito acertada. E a habilidade também, né? A gente não pode deixar de mencionar. A habilidade que o Tom King tem de... Ele começa uma história, aí você não entende nada do que tá acontecendo. Fala, meu Deus, a história já começa bombando. E ela vai ocorrendo e fala, nossa, mas como é que vai acabar isso aqui? Aí, de repente, assim, de um quadro pro outro, ele já explica tudo e você já sabe como é que o Superman ou como é que aquele momento chegou até ali, tá? Como é que as coisas chegaram até aquele presente momento que é o que você tá lendo, tá? Então, essa habilidade realmente tem que ser ressaltada. Isso aqui ninguém... Isso ninguém faz como o Tom King, tá? O cara é simplesmente, assim, genial, né? Fora de série, né? O trabalho dele é dessa forma, assim, visto dessa forma, é sem precedentes, tá? Então, o cara é fera, é nota 10. Não tem nem o que falar, né? Ponto final. Morreu a história. Pra quem tá esperando, né? Uma trama mais elaborada, né? Ou eu não vou chamar nem de mais complexa e tal. Só que o que tá mais acostumado a ver, não nas mensais, mas até nas obras dele, ou em outras, ou até em histórias relacionadas ao Superman, pode acabar se frustrando porque ele não vai encontrar isso, tá? São colocadas situações pra ele, mas, assim, apenas são colocadas, né? Em momento algum é explicado porque ele precisa passar por aquilo e as tramas se resolvem, assim, meio que quase que não passe de mágica, né? Não vou dizer que é, porque daí seria um certo exagero. Mas quase que não passe de mágica. A questão, né? A parte que envolve o Darkseid, né? Do Superman, tem que assassinar alguém inocente pra poder conseguir o que ele quer? É uma coisa, assim, meio alegórica, né? Você pode aceitar ou não aquilo. Não tem meio termo, entendeu? Tudo que ele faz aqui, obviamente, não é considerado, não é canônico, não vai ser levado em conta na cronologia. A proposta da obra aqui não é essa, né? Ela foi feita em um formato totalmente diferenciado, né? Foi distribuída no Walmart em seis edições, né? Ela foi vendida de uma forma totalmente diferente da que é comercializada hoje, né? Em vez de ser uma coisa exclusiva de comic shops, ela foi feita, comercializada de uma maneira que era muito comum, né? Há muitas décadas atrás lá nos Estados Unidos, tá? Essa série aqui, no caso. E isso foi um lance legal, né? Um grande acerto, na minha opinião. A polêmica em torno, né? Da violência, é... Aí, no caso, eu não diria que a culpa é do Tom King. A culpa é de quem colocou ele pra escrever, entendeu? Eu não acho a HQ violenta nada. Só que ela trabalha com lances... Ele explora, né? A psique do... Ele, o autor, explora a psique do personagem, né? Do Superman. A paranoia dele coloca em situações onde a paranoia é quem domina, tá? Quem dita o que tá acontecendo, os passos dele, os movimentos dele. E mostra todo esse sofrimento, essa dúvida, a angústia com ele. Angústia é a palavra certa. O nome dessa obra devia ser Para o Alto e Avante, mas devia ser Superman Angústia. É isso que a obra representa, tá? Então, cara, na boa, você jogar isso na mão de uma criança, sabe? Não faz sentido algum. Independente de ter cena ou não de violência, tá? Não importa. Porque ela vai presenciar isso muito mais, tá? Isso é a questão mais dos pais puristas reclamarem. Porque se você pegar o desenho lá, é... Batman vs. Tartarugas Ninja, é muito mais violento do que tá aqui. Só que a parte psicológica, ela em si que é violenta. Porém, uma criança não vai entender. Por isso que, assim, a crítica não veio da parte dos jovens ou das crianças, mas dos adultos que folharam ou leram as histórias que eram comercializadas no Walmart, que é um lugar que geralmente famílias frequentam, mas que também vende armas, né? E munição. Então, você tem todas essas contradições ligadas aí à cultura, né? Estadunidense e tal. Que não vem ao caso aqui pra gente, tá? Pra gente não vai ter nada polêmico. Se eu jogar isso aqui na mão de uma criança, de 10 anos pra baixo, ele não vai entender a história, ele vai achar chato. Porque o Tom King aqui, ele é extremamente verborrágico. Se você não gosta de um autor que ele não explora as falas, aqui ele não tá explorando o diálogo dos personagens. Mas o Tom King, ele é um narrador constante, né? O pensamento das pessoas fica narrando história. Independente de quem tá falando, tem um pensamento, seja do personagem que tá falando no momento ou não, seja do Superman ou não, alguém sempre fica narrando história. Então, tem sempre muita coisa assim pra ficar lendo, além da cena que você tem que ficar observando, e os diálogos dos próprios personagens, tá? Então, ele é diferente, assim. Nesse caso, é o estilo do Tom King, claro. Principalmente, você pega ali o Senhor Milagre, né? Tem verborragia e tal. Mas isso não é uma crítica, né? No caso do Senhor Milagre. Nem aqui. Isso é uma questão do estilo dele. Agora, pra quem não gosta disso, né? Se eu comparo, por exemplo, com o Bentes. Que eu tô comparando porque o Bentes que escrevia o título do Superman. Aí ele escreve até o momento. Ele foca muito mais na ação, né? No enquadramento. Ele tem uma linguagem muito mais cinematográfica, né? Muito mais espontânea. E aqui é exatamente o oposto disso, tá? É muito mais travado, né? Muito mais parado, muito mais reflexivo, filosófico, né? Em verborrágico, como eu falei, né? Eu tô gostando dessa palavra, né? Nesse vídeo. Não sei porquê. Mas é a impressão que eu tenho dele. Uma criança, ela não vai entender. E mesmo que entenda, ela não vai apreciar isso. Falar, nossa, que chato. O Superman aqui não faz nada, tá? Mas, né? A gente tem que ressaltar os bons momentos aqui no caso, tá? E um deles, pra mim, é... Primeiro, colocar o Superman em situações extremas, tá? Onde o ser humano mostra que ele pode sofrer e sofre. Tanto quanto um ser humano, né? A solidão, a saudade, né? A preocupação, a angústia, né? O afastamento da família dele, do planeta dele e assim por diante. Ficar muito tempo fora. A incerteza se vai conseguir salvar a garota, a vítima, a refém, que é uma criança, uma menina. Se ele vai conseguir salvar ou não. Ele fica a todo momento se questionando a respeito disso. A dúvida se o que ele tá fazendo é certo, né? De ele ter largado muitas pessoas, um monte de gente com problema lá na Terra. Pra atravessar o universo, pra salvar uma única pessoa, uma criança, tá? Se isso vai valer a pena ou não, tá? Então, esse lance, ele explorar esse lance é muito bom, é muito positivo, tá? Muito legal. E um dos momentos que eu mais gosto, aí é pela referência, tá? É quando ele tá na guerra, lutando junto com a Companhia Moleza. Mas na persona, né? Na personagem do Clark Kent. E aí, você não entende, né? Por que que tá vendo lá ele interagindo, né? Com o Sargento Rock, a Companhia Moleza. Na pessoa do Clark Kent. Você fica sem entender o que que aquilo tá acontecendo. Mas, meu, aí no final, né? É de uma maneira mágica, né? E genial, né? O Tom King resume tudo, explica, você entende. E você acaba adorando e tal, né? E assim por diante. Esse, pra mim, foi um dos melhores momentos. E um dos mais acertados aí do autor. Em relação ao preço, né? Ele tá custando, preço cheio, R$ 62,90, tá? Ele é caro, né? Pelo preço cheio. Mas se a gente levar em conta, tá? Que são seis edições, ok? Se elas fossem publicadas aqui, separadamente, elas são fininhas, tá? O encadernado, o compilado, ele é extremamente fino, tá? Muito, muito fino. Muito fino mesmo, tá? Se a gente somasse as seis edições, e aí levasse em conta que ela não ia custar menos de R$ 9,90, tá? E com a capa mole e tal, uma capa cartão, uma capa mole, não importa. R$ 9,90. R$ 10,00. Acabou. Se você somar todas, né? Você vai ter o preço que tem aqui. Que é o de R$ 60,00. E aí, se você somar a capa dura e o efeito, né? De relevo que tem aqui na capa dura, né? Em relação ao brilho, vocês não vão conseguir enxergar aí no vídeo. Então, obviamente, que vai encarecer ainda mais. Então, o valor, se você levar isso que eu tô falando em conta, vai compensar. Acaba saindo elas por elas, tá? Mas se ele tivesse saído em um formato mais econômico, aí é que tá sacado. Que aí é o que eu defendo. Que aí é a minha crítica aqui quanto a esse modelo de edição. Se ela tivesse saído, né? Com a capa cartão, um papel não precisa ser conchê. Tá? A mesma gramatura e tal, finura, né? Desse formato aqui. Se tivesse saído dessa forma, eu acredito que o valor dela ia estar de R$ 40,00 pra baixo. Acho que menos até de R$ 40,00. Mas por se tratar de histórias inéditas, que nunca foram publicadas aqui, então eu acho que esse não é o melhor modelo, tá? Não foi a melhor escolha. Isso vai afastar novos leitores. Você atrai colecionadores, tá? Mas você afasta novos leitores. Quem acompanha o seu premei mensal, por exemplo, não vai precisar ler isso aqui. Não faz parte da cronologia e não acrescenta em nada. Quem não compra nada mensal, pode se interessar por aqui. Quem é colecionador, como eu, vai comprar. Agora, quem não é leitor do Superman, vai ver o preço de R$ 62,90, porque a capa dura, a finura, né? A quantidade de leitura que ele vai ter, não vai comprar, tá? Não vai comprar. E justamente, se ele não apreciar essas características que eu apontei aqui, né, relacionado ao Tom King, a verborragia dele, esse tipo de narrativa, a pessoa vai detestar a história, tá? Mas assim, isso é mais uma opinião minha, tá? Ela acabou se provando o contrário. Todo mundo que eu vejo, avaliar ou falar da história, gostou muito, tá? Gostou muito e tal. Eu acho que o problema foi eu mesmo, tá? A expectativa que eu coloquei aqui, ela foi muito alta, e aí eu acabei me frustrando, tá? Eu recomendo a leitura, claro, né? Mas ela não é pra qualquer um, não é pra qualquer pessoa. Eu não indicaria pra algumas pessoas que eu conheço que não gostam desse tipo de narrativa. Gostam de história em quadrinhos, mas não gostam desse tipo de narrativa. Que vai achar primeiro chato e vai se questionar qual é a razão de ser. Pra que serviu essa história? Pra que ela existe, tá? O sentido acaba sendo aquele que você quiser dar, porque ela não tem nenhum. Ou então foi isso, tá? Espero que vocês não fiquem com muita raiva, né, da minha avaliação, da minha conclusão a respeito aqui da edição, Eu fui sincero, tá? Eu falei realmente o que eu achei, tá? E eu sinto muito se eu não conseguir agradar ou não atingir a expectativa de quem tá assistindo o vídeo agora, tá? Mas foi isso, tá? Espero que tenham gostado, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Acessem as minhas redes sociais e ouçam o podcast Fortaleza Quântica, tá? Lá eu converso bastante sobre esse tipo de publicação e outras coisas que vão além, mas dentro da cultura nerd e pop de uma maneira geral, tá? Então é isso, grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.